Olá pessoal, eu sou o Gabriel Macedo, educador musical, educador por formação, musical por vocação. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre um menino chamado Iqbal Bazi. Mas antes, se inscreve no canal, curte, compartilhe, ative o sininho e confere nosso trabalho de educação musical. É bom receber vocês aqui de novo. Vamos lá, ele nasceu em 1983 no Paquistão, foi vendido como escravo com apenas 4 anos de idade pela sua própria família, que na época muito pobre, para uma empresa de tapetes. E lá, junto com outras tantas crianças, ele tinha uma jornada de mais de 12 horas de trabalho por dia, 7 dias por semana, pouca comida, o que fez com que ele tivesse desnutrição e com isso seu desenvolvimento foi todo comprometido. Ele não cresceu como deveria, não se desenvolveu como deveria. Trabalhava em local muito apertado, sem circulação de ar, a temperatura era muito alta e dizem que o ar era também contaminado. Além disso, ele era amarrado a correntes para que não fugisse, levava surras e, às vezes, quando ele errava, seus erros eram punidos com multas em dinheiro, que ele, é claro, nunca conseguiria pagar. Uma coisa importante. Havia pouco tempo que o trabalho escravo no Paquistão era proibido, mas ele não sabia disso. Mesmo se soubesse, não tinha nada que ele pudesse fazer. A mistura de pobreza extrema, governo, instituições corruptas, tornou a situação da escravidão no Paquistão incontrolável. Somente em 1987 foi criada a Comissão de Direitos Humanos no Paquistão. Eu não achei de quando é a lei da abolição da escravatura no Paquistão. E que Balmazil, então, planejou a sua primeira fuga aos 10 anos de idade. Conseguiu fugir, foi até uma delegacia, denunciou tudo o que sofria, mas aqueles policiais que tinham lá eram corruptos e estavam interessados mais do dinheiro que iam ganhar por encontrar um escravo fugido. Então, eles devolveram que Balmazil para empresas de tapetes, que o amarrou de cabeça para baixo como castigo pela fuga. Pouco tempo depois, ele conseguiu fugir de novo, e dessa vez definitivamente. Muito bem. E que Balmazil só ficou sabendo depois, lá para os 12 anos de idade, que a escravidão era ilegal no seu país, havia pouco tempo. Ele foi assistir a celebração pelo Dia da Liberdade e ouviu o Sindicato dos Pedreiros. E ele ficou atento e ficou tendo conhecimento de muitos dos direitos que ele deveria ter, mas ninguém dava. Um belo dia, o governo do Paquistão, então, teve a ideia de perdoar as dívidas dos que promoviam a escravidão. Então, mas em contrapartida, essas pessoas deveriam parar de escravizar. Mas isso nunca aconteceu na prática como deveria. E que Balmazil não se contentou só com a sua liberdade. Ele queria acabar com a escravidão no seu país, a escravidão infantil. Ele lutou muito por isso. Se tornou um ativista contra o trabalho escravo infantil em todo o mundo. Principalmente no Paquistão. No seu país, ele ajudou mais de 3 mil crianças a fugirem do trabalho escravo. Dizem que ele se infiltrava nas empresas que tinham trabalho escravo infantil. Como ele era muito pequeno, com 10 anos ele aparentava ter 6. Passava despercebido como alguém que não pudesse oferecer perigo. E nesses locais, ele incentivava as crianças a fugirem. Se arriscava muito com isso. E que Balz ficou famoso em todo o mundo. Porém, uma noite, ele voltava de bicicleta com os amigos para casa no Paquistão. Com apenas 13 anos, foi atingido por um tiro e morreu. Especula-se que o seu assassinato tenha sido encomendado pela máfia do tapete. Que escravizava muitas crianças no Paquistão. E hoje ele é um símbolo mundial da luta contra a exploração infantil. E até hoje, sua morte não foi completamente explicada. Mas, o lado positivo disso tudo, é que a sua morte inspirou o surgimento de instituições que lutam hoje contra o trabalho escravo infantil. Exemplo, a Fundação Canadense Free the Children, a outra instituição que é a Ike Balmazie Children Foundation. Em 1994, Ike Balmazie foi para os Estados Unidos falar em uma escola do Prince Massachusetts para alunos do sétimo ano. Quando esses alunos, alguns anos depois, souberam da sua morte, eles engarearam fundos para construir uma escola no Paquistão que levava o nome de Ike Balmazie. No ano de 2000, esse pequeno garoto do Paquistão foi a pessoa mais nova a receber o prêmio Crianças do Mundo, recebido, na verdade, por sua irmã na Suécia. E, sempre que vamos falar de trabalho infantil, exploração, trabalho escravo, temos que fazer um link com o Brasil. No Brasil, nós teremos um período de escravidão declarada, que terminou em 1888 com a Leaurea, em seguida, um período de escravidão não declarada, que perdura de diversas formas, em diferentes intensidades, até os dias de hoje. É preciso que a gente fale, que a gente converse, que a gente debata sobre essa escravidão antiga e atual nas escolas e suas diversas maneiras de agir no Brasil, que foi a última nação do mundo ocidental a abolir com a escravidão de forma oficial. O número de pessoas em situação de escravidão hoje no Brasil é controverso. Uns dizem 200 mil, outros em 370 mil. É muita gente. Precisamos tratar o tema, não como algo do passado, mas do presente. Tratar isso nas escolas. Por exemplo, falar sobre o artigo 149 do Código Penal brasileiro, que define o que é trabalho escravo. O que são condições análogas à escravidão. O que é a escravidão moderna. A emenda constitucional, número 81 de 2014, por exemplo, determina que propriedades que tenham trabalho escravo, se as propriedades sejam destinadas à reforma agrária. Porém, apesar de haver trabalho escravo infantil no Brasil, todo mundo sabe, não há registro e dessa lei tem entrada em vigor. É preciso falar também do artigo 227 da Constituição de 88, que fala sobre o dever do Estado para com os jovens da nação. Tem também o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, lá de 1948. Tanta coisa que a gente pode linkar com a atualidade e tornar esse tema tão rico para debater. Eu fiz esse vídeo em homenagem a Equibal Maci, sua história de vida, mas estamos todos entrelaçados por um preconceito. Ainda existe um abismo lamacento de vergonha que une o mundo. E é nele que estão a escravidão, o racismo, o trabalho infantil. Então, esse abismo escuro, ele deve ser iluminado. A escola é quem deve propor esse debate, pois somos um planeta, uma humanidade, uma grande nação humana que padece muitas vezes dos mesmos males em lugares diferentes. Fingir que isso não existe, ou que não é com a gente um problema, isso não resolve nem diminui nada. E que Equibal Maci vive. Estamos todos sempre na luta para que as crianças tenham uma infância como se deve, brincando, aprendendo, como diz uma música da Palavra Cantada, aquele grupo infantil de São Paulo, criança não trabalha, criança dá trabalho. Não podemos nos calar. O Prêmio Nobel da Paz, de 1984, Desmond Tutu, bispo sul-africano, disse se você é neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. E também o Papa Francisco, ele falou sobre o trabalho escravo infantil. Ele disse assim, um flagelo, um fenômeno deplorável que fere a dignidade dos menores, que os priva do direito de uma infância tranquila, com educação, amor familiar e escolarização. Então, eu vou terminar esse vídeo de hoje com uma frase do pequeno grande homem, Equibal Maci, que dizia que queria acabar com o trabalho infantil em todo o mundo. Ele disse assim, as crianças devem ter canetas em suas mãos e não ferramentas. É isso aí. Até o próximo vídeo. Eu sou Gabriel Macedo.